Música Educadores, psicólogos e mestres de todos os matizes já acionaram o sinal vermelho. Alerta geral, as telas de computador cansam. Meses interagindo com foco apenas numa sala de vídeo, implica numa interação conflituosa com efeitos nocivos entre a retina e a câmera que se tenta fixar a atenção. Isso para não citar o irritante atraso na transmissão do som. Um ambiente virtual tão importante quanto imprescindível no momento requer paciência dobrada. Também leva ao que se chama de exaustão de raciocínio engessado na telinha. Ouro no olho, se adultos sofrem com essa overdose de tecnologia guela abaixo, imagine as dificuldades para as crianças. Urge compreensão dobrada. Não exija demais. Relaxe. Sequelas psicológicas são piores do que atrasar um ano ou um semestre. A regra é a moderação com muito amor. Bobagem forçar.